Oi, cara de boi! Oi! Lembram daquele vídeo que eu postei, talvez um mês atrás, do noivado? No qual contém vários balões de gás hélio de coração lindos? Pois então, eles ainda existem! Esses balões, no caso, eles são um pouquinho caros, então a gente quer aproveitar bem ele. E já que tem esse estoque inteiro de gás hélio, a gente vai fazer um tutorial de maquiagem hoje um pouquinho diferente. Com vozinha de gás hélio o tempo todo, vai ser bem irritante. Então, sejam bem-vindos a esse vídeo, que vamos nessa. Será que se a gente ingerir muito gás hélio, a gente morre? Não. Você pesquisou? Uhum. Certeza disso? Então, gente, vou tirar minha maquiagem, porque eu tava usando maquiagem já que eu tô na faculdade de gastronomia. Cara, eu escuto a minha voz assim, eu não consigo nem pensar, nem o que eu vou falar. Eu me perco no meio da conversa, daí eu já sei, mas nem lembro o que eu tava falando. Ah, lembrei! É! Esqueci! Meu Deus, como é possível! Coloquei um piercing no sébito, vou falar aqui agora antes que eu esqueça, né, ó. Eu mostrei nos stories da nossa semana a sofrência. Juliana, você que tem ideia dos balão, faz ele funcionar. Oi, tudo bom? Agora funcionou sim, querida. Funcionou bastante. Ah, agora eu senti funcionar. Ai, meu Deus, é. Eu vou começar então fazendo a pele, gente. Vou usar aqui esse Ruby Rose, Ruby Rose é bom. Passar aqui no rostinho. É esquisito porque você abre a boca pra falar e daí não tem como saber que voz ia sair de você. E você fica um pouco assustada com isso, né? Meio esquisito, meio esquisito. Já vou passar a base, só que a base da Ruby Rose também, que é nova. Tô testando, gente. Só que fios. Fios? Passar não muito, só um pouquinho, aqui, aqui, aqui. Nossa, acho que eu passei um pouquinho demais. Oh, gente. Eu só quero que você entenda. O meu amor, o amor de Kenga. Eu acho que essa base é um pouco escura pra minha pele, mas eu vou ter que dar uma corrigida com o corretivo depois. Danço? Danço. Ah, Romeu, por que me abandonaste nessa vida? Vida insensível. A lástima da vida. Momento a atuação, vamos aumentar o ego. Ai, ai, gente, complicado essa vida. Eu vou fazer aqui, ó, com esse bronzer, que é da da Bob. Só pegar e passar aqui antes de selar a pele, entendeu? Porque daí fica melhor, fica mais esfumado e bonito. Começa aqui e vou esfumando aqui pra baixo com delicadeza. O corretivo agora vai ser esse da Covergirl. Vou passar ele que é um pouquinho mais clarinho com a minha pele, então... Já não passou? Eu passei, foi? Foi, passou. Ai, meu Deus. Esse negócio aqui não faz bem. Eu vou morrer. Vou usar esse pó aqui. Wake me, zanf. Vai cair na minha cabeça. Olha as ideias, olha as ideias. Nossa, olha, isso aqui é meio esquisito, né? Olha, olha, tipo, parece que eu sou, sei lá, um avatar. Brushy! Vou pegar isso aqui, ó. Paguei um dólar. Mas eu sempre falo isso, já até sabe, já tem até nome, né, o blush. Mas é que eu tenho tanto orgulho disso, hein? Então, vou pegar esse pincel aqui. Sorria. Mas não tá sorrindo agora. É verdade. Não tô sorrindo, não. Igual, bom dia de neném. Vou passar o iluminador nessa cara tão bonitão. Tá onde? Não sei onde ela tá. O que que foi isso, gente? Um caminhão aqui dentro. Vou passar na pele agora um fixador de maquiagem. Esse aqui é da da Poppy. Aí eu aproveito pra passar agora pra selar minha maquiagem e a sombra não atrapanar a minha pele, entendeu? Ju, oi Ju, oi Ju. O quê? A plantinha foi no médico e não conseguiu ser atendida. Por quê? Porque eu não tava de plantão. Não, porque lá só tinha médico de plantão. Foi muito ruim, né? Foi assim. Aí está tudo bem. Dorime. Amelo. Sombrancelha. Gente, você tem um minuto pra eu ouvir a palavra de Any Within Any? Meu Deus do céu, aquela série da Netflix é muito boa, cara. Eu fiquei tipo, o final de semana inteiro assistindo o Any, cara, porque... Meu Deus do céu, é muito boa aquela série, cara. É muito boa. Tô viciada. Ainda bem que tem três temporadas. Acho que eu já tô três. Acabou a primeira. Foda, senhor. Agora, pra base fixar bem, eu vou ter que pegar um corretivo, desse corretivo cremoso aqui, e passar na pálpebra. Então, eu vou pegar aqui e... Vou usar essa paleta aqui da Huda Beauty. Vou pegar dois tons de marrom. Esse marrom mais escuro pra fazer a parte aqui de baixo da pálpebra, e esse marrom aqui mais claro pra fazer a parte de cima da pálpebra. Então, vamos nessa. O que que é um pontinho azul no meio do quintal? Um smurf? Não. Uma caneta? Não. Um cotonete? Não. Um pitty blue. Mas o pitty blue não pode estar dentro de casa? Não. Que maldade. Então, com a cor mais escura, eu vou... Fazer uma bolinha aqui, ó. Vem na minha pálpebra móvel. Tá, 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 tá. Tudo bem, eu queria fazer isso. Eu queria. Tá, 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 tá. É, depois que você fez toda essa bolinha aqui, ó, você vai trazendo pro meio. A mesma coisa... A mesma coisa, a mesma coisa... A mesma coisa do outro lado. Agora que você já colocou aqui a tua marcação, você vai começar a esfumar. Primeiro, você vai pegar o pincel e vai esfumar aqui, ó. E essa linha aqui, ó, pra ela ficar mais bonitinha. Mas você vai esfumar pequeno, pequenininho. Só pra não ficar marcado. Depois, a gente vai vir com outra cor. Mas tem que ser pequenininho. Pequeno. É, tem que esfumar muito, só que pequeno. Hum, tantos meses de aula que eu te dei pra você não saber uma coisa dessa. O que eu quero dizer é que você vai pegar o seu pincelzinho pequeno. Aí você vai posicionar aqui na linha. E você vai fazer o movimento pequenininho. Não é assim, grande. Pequenininho. Grande, pequenininho. Entendeu? Coloca aqui e vai esfumar bem. Fuma bastante. Fuma... Fuma bastante. Não fuma, não fuma, não. Tá vendo isso, gente? Eu vou casar com ela. Bem! Agora eu vou pegar o outro tol de marrom. Que eu tava pensando em fazer esse aqui. Mas eu acho que ele vai dar pouca diferença. Então eu vou fazer esse aqui, que é um pouquinho mais claro ainda. Vou pegar o pincel de esfumar, colocar aqui. Posicionar em cima do meu esfumado. Bem aqui onde tem essa linha aqui ainda. E vou começar a esfumar lá pra cima. É ótimo! Agora que a gente conseguiu esfumar, a gente vai fazer o quê? Uma marcha ré, tá ligado? A gente vai vir de novo com a primeira sombra que a gente usou. E vai remarcar toda essa parte que a gente já fez. Porque ela já foi apagadinha com o tempo. A gente vai reforçar ela. Agora é a mesma coisa, só que na parte de baixo. Eu vou fazer o esfumado bem grossinho embaixo. Tecnicamente. Mas depende do ponto de vista também. É e não é. Talvez seja. Se você não quiser que seja, não vai ser. O nome desse pincel aqui é pincel lápis. Eu gosto de usar ele quando eu quero o esfumado um pouquinho mais grosso. Porque daí eu posiciono ele aqui e ele vem numa linha retinha embaixo do olho. Então, acontece que agora eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz lá em cima. Eu vou pegar esse tom clarinho aqui e vou esfumar mais um pouco. Daí vai ficar o quê? Mais grosso ainda. Eu acho que era grosso, vocês não acreditarem em mim. O esfumado, no caso. Ai, gente, são as mentes poluídas. Não dá pra falar nada nesse canal. Meu Deus do céu. Não, mas eu sei que esse é o grosso. Eu não sei de nada. Vocês vão desmonetizar meu vídeo. Agora eu vou pegar e vai dar uma iluminada. Com esse brilhinho aqui, ó. E vou passar aqui no canto dos olhos. Bota aqui no cantinho. Vou passar um iluminador aqui embaixo dessa manselha. Mesclando as duas cores. E vou trazendo, espumando pra baixo. Olha que beleza. Que maravilha. Vou passar no nariz. Agora minha maquiagem tá pronta. E eu que não sou besta nem nada, eu vou colocar um cílios postiço gigante. Maior que eu tenho. Um dos maiores de todos, assim. Olha o tamanho desses cílios. Da China, meu bem. Da China. Ele é mais feito de pelo de drac do que de cílios postiços. Ai, não sei. Será que não ficou muito discreto? Dá pra ver do vídeo aí? Acho que você colocasse um igual embaixo, dá pra ver melhor. Gente do céu, maquiagem marrom é tudo de boa. É fácil demais. Meu Deus do céu, né? Agora, enquanto seca os cílios postiços, eu vou passar o batom. Eu vou usar esse aqui da Eudora. É o Nude Mistério. Um marronzinho bem lindo. Acho que eu tô meio tonta com esse gauzele todo, que me deu um... Eita. Não, tô ótima. Tudo bem. Tô achando esse peninho aqui muito comprido, eu vou cortar. Será que eu devia ter feito isso? Não, pare de fazer. Ele ficou reto demais. Olha lá, olha só, eu sou muito boa nisso. Pra deixar o efeito melhor no batom, assim, não ficar simplesmente um batom de uma cor só, eu vou pegar um tom um pouquinho mais claro e vou passar aqui no centro da minha boca, né? Pra gente botar a boca pra jogo, né? Ah, vai colocar a boca pra jogo? Então é. Não, pra jogo na maquiagem. Hum. Aí, ele dá uma iluminada aqui no centro, ó. Fica bem bonito. Máscara de cílios é a última parte da nossa maquiagem. Então eu vou pegar aqui, esse aqui é da Ruby Rose Crazy Lash. E vou passar aqui, ó, nos meus cílios naturais, pra eles se unirem aos cílios postiços. Acho que eu me superei nesses cílios aqui, né? Muito obrigada a todos vocês que assistiram até aqui. Vocês são uns anjos na minha vida. É, eu queria pedir pra vocês darem joinha aqui nesse vídeo. Obrigada, valeu. E em forma de agradecimento, eu vou cantar uma música pra você. Vem lá no céu uma luz. Se a linda dessa paixão Vai sorrir, vai chorar O coração O filme bobo ali Se a lua toca no mar Ela pode nos socar Pra dizer que com a mão você acabe Obrigada Ai, faltou o momento seduzência. Então tá, tudo tá Uh, selvagem Olha essa make Que tudo Uou, it's so sexy Tchau Ai, meu Deus do céu Eu sou seduzente Uh, olha isso Brasil Ai, meu Deus Meu Deus do céu Eu sou leão Eu sou leão